Roda Judá Oi, boa tarde. Eu não diria que eu era do tipo do metrô de Singapura, talvez na rodoviária. Enfim, mas quando adolescente, quando jovem, eu tinha uma necessidade muito grande o tempo todo de estar seduzindo. Seduzindo, eu olhava para todos os lados e queria que alguém estivesse me olhando, principalmente os homens, claro, que me desejassem. E foi assim durante muitos anos. E depois que eu me casei, aconteceu o contrário. Dentro do meu casamento, o desejo sexual desapareceu. Isso seria uma sequela? Eu não sei se eu consegui ouvir claramente tudo o que você disse. Eu queria até que repetisse, porque na sua casa você ouve mais fácil do que para mim aqui, que sai numa caixa de som. E teve um som paralelo, eu perdi alguma coisa, eu não consegui captar. Você era uma grande manipuladora, não chegava a ser aquela coisa que você disse como no metrô de Singapura e tal, tal, tal. Mas a pergunta, aquela frase que caracterizou a sua pergunta, eu perdi. Roda, por favor, de novo. Oi, boa tarde. Eu não diria que eu era do tipo do metrô de Singapura, talvez na rodoviária. Enfim, mas quando adolescente, quando jovem, eu tinha uma necessidade muito grande o tempo todo de estar seduzindo. Seduzindo, eu olhava para todos os lados e queria que alguém estivesse me olhando, principalmente os homens, claro, que me desejassem. E foi assim durante muitos anos. E depois que eu me casei, aconteceu o contrário. Dentro do meu casamento, o desejo sexual desapareceu. Isso seria uma sequela? Olha, querida, de sequela de você ter sido tão sedutora, eu diria que psicologicamente pode ser. Porque, na realidade, você deve ter descoberto que você tinha mais tesão em seduzir do que em transar. Tem muita gente que é assim, quando você vê uma pessoa com uma vontade enorme de seduzir, só seduzir, pode ter certeza, em geral, ela não tem muita vontade de transar. É aquilo que eu chamo de testosterona oral, testosterona rebolativa, testosterona facial, testosterona de caras e bocas. Mas que não, de fato, assume o poder da caçapa final. Então, é compensação. Quantos amigos eu tive na vida, se você visse só o modo deles andarem na rua, o interesse que eles mostravam nas mulheres, nas entradas, nas saídas, os olhares averiguativos, os sorrisos insinuantes, as gentilezas provocantes, as palavras derrapantes que eles jogavam, alguns deles casados já, e muitos deles não são cristãos, ou não eram, e eu olhava aquilo e dizia, poxa, esse cara está vivendo de maneira absolutamente tarada, deve estar traindo a mulher dele para todo lado. Sabe qual era a minha surpresa? Algumas vezes é que quando um problema enorme acontecia na vida de qualquer desses indivíduos, e eles me procuravam angustiados, eles faziam confissão de que eles usavam a sedução para dar a impressão de que eles eram quem eles não eram. Alguns, de fato, nunca tinham traído a esposa, não tinham nem coragem, não tinham nem peito para isso, mas tinham que apresentar aquela testosterona oral para fazer compensação de algo em relação àqueles que queriam ter a coragem de praticar e não tinham. Então, quanto menos coragem de fazer a transgressão, mais eles usavam a fachada sedutora para insinuar para os companheiros que na sombra eles estavam pegando todo mundo. E quando vinham me contar o problema, em geral, era que a mulher estava vendo alguém saindo com alguém porque não satisfazia sexualmente com o cara, porque ele era ruim de chifra. Então, quanto mais cheio de papo testosterônico, menos relação sexual. De modo que não é incomum que seja assim, é bem comum, é bem generalizado. De modo, querido, que eu acho que a pergunta que você tem que fazer, ou as perguntas que você tem que fazer, são duas ou três, no máximo, por enquanto. Número um, quando você era essa mulher sedutora, você não explicou, não disse, isso desembocava e desembocou expressões de relação sexual que lhe foram prazerosas mesmo? E você gostava? Ou você só tirava onda, mas não consumava? Segunda coisa a me perguntar, em algum momento, a lhe perguntar, em algum momento no seu casamento, você teve uma vida sexual prazerosa com o seu marido ou isso nunca aconteceu? E a terceira coisa, o que motivou e o que mantém, o que segura e o que sustenta, o que justifica no seu coração o seu casamento? Você ama esse homem? De que modo você o ama? Ou você gosta dele também como homem? Se é que gosta, ou o que que vincula vocês? É o que você tem que dizer pra você mesmo. E se você quiser, posteriormente, diga aqui pra mim. Aí a gente vai chegar mais próximo da realidade. Todavia, eu concordo com você. Em geral, em tese, quem vive com testosterona oral e sedutora, na maior parte das vezes, são pessoas cuja performance sexual, desejo de avidez sexual, estão sendo compensados pela testosterona oral. Porque não existe aquela vontade real da prática da relação sexual. Certo, minha querida? Pense nas três coisas que eu lhe disse, se você quiser. Pergunte aqui amanhã, ou quando quer que você queira, tá bom? Beijo pra você. Deus te abençoe de todo o coração. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV. Vem me ver TV.